Música Fala galera do Youtube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo Seus malandrões E hoje estamos aqui no nosso GTAzinho online pessoal, nosso GTAzinho online de todo dia E gente, hoje vou fazer mais uma corrida que foi dedicada pra mim Dedicada pra todo mundo da gangue O nome é Lipão Mega Rampa 8 A oitava Mega Rampa aí feita pra mim E quem fez foi o Roma pessoal Ali na descrição fala skill test com a Deathbike Incredible Race Profissa Lipão Até o Roma pessoal, até o criador do serviço que é gringo sabe que aqui é profissa As vezes né pessoal, então vamos nessa Nossa que da hora velho Eu sou a única pessoa que tá com a Deathbike tunada gente Olha isso, mas daqui a pouquinho eu acho que vai desbugar E eu vou voltar com a Deathbike não tunada Enfim galera, deixe muitos joinhas Eu quero ver todo mundo bombando o like Nossa, Nissan 370Z velho Sou muito fã desse carro também Do Nissan 370Z Não me bate pessoal, não me bate Olha só, a sala tá full, tá lotada Desde cedo a galera já entrou em peso Pra fazer a corridinha exclusiva Pra gangue E pessoal, eu tô gravando de manhã os vídeos de GTA Eu tô nessas últimas semanas Adaptando melhor minha rotina de trabalho Então tô acordando bem mais cedo E gravando os vídeos de manhã Por exemplo, agora eu tô gravando 10 da manhã Então, quem faz parte do meu comando Já quero ver entrando logo cedo Pra jogar comigo, demorou? E vamos que vamos Rapaziada, eu nunca perdi Quando a corrida é dedicada pra mim Eu nunca perdi Sempre Só mitei Às vezes, né? Às vezes eu mito, às vezes não Vamos nessa E pessoal, eu dei alguns palpites Eu dei algumas sugestões Pro Roma Quando ele tava criando essa corrida Ele conversou comigo Pra pedir algumas sugestões, tá ligado? E gente, vai rolar hoje Um túnel De ferro Pra gente fazer com a Deathbike Um túnelzinho de ferro Que lembra muito uma corrida Que eu postei antigamente aqui no canal Que foi a corrida que mais bombou No meu canal Teve milhões e milhões e milhões De visualizações E ele fez um obstáculo Igualzinho àquela corrida Que bombou antigamente no canal Foi um Trials Que eu fiz de Sanches Bem antigamente Mano, eu nunca tinha voado Com a Deathbike, galera Nossa Que top Gente, essa corrida vai ser Muito, muito, muito louca Olha lá no fundo As megas rampas Ali no fundo A gente tem uma mega rampa Nervosa O bom que Só eu que tô com a Deathbike Túnada, galera Espero que não bugue Espero que eu continue Com a moto túnada Até o final Se eu encostar Em alguma pessoa Com essa moto Já que ela tem essas Lâminas cortantes Do lado Eu mato a pessoa Galera Essa Deathbike Essa moto aqui é Monstra, pessoal Monstra demais Então, ó Deixem muitos likes, pessoal Vamos quebrar o botãozinho Do gostei Como hoje tem um obstáculo Semelhante Aquela corrida Que bombou antigamente No canal Que teve milhões de views Mano, se eu não me engano O vídeo passou dos 100 mil likes Uma corrida Que bombou No canal Antigamente Então Vamos tentar bombar Também esse episódio Eu quero ver vocês Bombando com muitos likes Esse vídeo, hein Nossa, olha lá a mega rampa, velho Corrida focada de moto Você tá maluco As corridas que eu mais gosto São corridas de saltos Pela cidade E skill testes de moto Com mega rampa, velho Sou apaixonado Em corridas assim Tô pensando em ativar Põe no 12, galera Vai, põe no 12 Não Não pude ir no 12, galera Tem que ir rápido Mas também Não tão rápido assim Põe no 12 Tô jogando muito Euro Truck, né, pessoal Põe no 12 Põe no 12 Só vai Eu ia passar Se eu não tivesse pulado Aqui no final Vou dando uma pulada Ó a velocidade Da Death Bike Você tá doido Eu nem cheguei Fazer o Top Speed Quando essa moto saiu Eu não fiz o Top Speed Dela contra as outras motos Eu tinha que fazer Só pra ver qual a moto Que é a mais rápida Essa moto tem Lâminas cortantes Tem metralhadora também Essa moto aqui É um absurdo, pessoal É um absurdo Essa motinha E fico muito feliz Quando a galera Faz corridas Dedicadas pra mim Inclusive Criadores do GTA Que estão assistindo Esse vídeo Quem quiser fazer uma corrida Dedicada pra mim Sinta-se A vontade Fique livre mesmo Eu vou ficar muito feliz Se a corrida for Top, 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 top Que vai jogar Com certeza E mande pra mim Rapaziada Nossa Agora eu controlei O fino do fino Do fino do fino Do fino Olha o pulinho Eu nunca perdi Quando a corrida É dedicada pra mim Eu nunca perdi Galera Só ganhei Só ganho Só ganho Nunca perco Ó Moleque Tem que ser profissa Né, rapaziada Ó 3, 2, 1 Foi Eu tô ansioso mesmo Pra fazer aquela rampinha Ali, ó Tá doido Já vi que a rampa Não tem continuação Chega uma parte Que Que falta pedaço Aí tem um nitro Na ponta É sinal que a gente Vai voar muito alto Velho 3, 2, 1 Foi Não, não, não Ai, pensei que ia cair Velho A pior coisa que Que tem É cair No último obstáculo Velho Você sabe que eu sou campeão Em fazer isso, né, gente Campeão mesmo E agora vai ter uma leve Nostalgia Vocês vão ver Daqui a pouquinho O túnel que eu falei pra vocês Não sei em qual parte Da corrida que vai tá Você vai tá mais pro final Você vai tá mais pra frente É a primeira vez que eu tô jogando Inclusive o Roma acabou de publicar a corrida Ninguém jogou ainda Eu sou uma das primeiras pessoas aí Que tá fazendo a corrida E... Não sei onde que tá aquele obstáculo Que eu falei Aquele túnel de ferro É muito nostálgico pra mim, pessoal E... Inclusive eu até tava dando uma olhada Aqui no canal Nessa corrida que eu tava falando Que eu postei há anos atrás Que é o vídeo mais visto do meu canal, inclusive E, mano, bate uma nostalgia Porque, velho Muita coisa mudou Muita coisa mesmo mudou Aquela época que eu gravei a corrida Não fazia a mínima ideia Que a gente ia chegar Onde que a gente chegou também A gente tá quase chegando Nos 9 milhões de inscritos E... Mano, isso... Mano, é surreal É... Eu fico muito feliz mesmo Pelo apoio monstro aí De vocês, hein A nossa gang Tá crescendo, hein Nossa gang Tá ficando Ó, profissa Já é profissa, né Nossa gang Tá... Tá monstra Tá... Será que eu tenho que ir reto? Nossa Olha isso, galera É a maior Mega rampa de Death Bike É a melhor... Mano, a melhor E a maior Mega rampa de Death Bike É a melhor Porque é a minha corrida, né, pessoal Cê tá doido Não consegue, né Ah, me esqueci de empinar Logo depois que eu saí da rampa E aí eu não consegui pegar a velocidade Acelera, acelera Que os homens tão vendo Nossa Olha o boost, galera Que eu soltei Olha o nitro Ai, che... Eu não tô conseguindo, pessoal Voar com a moto Eu tenho que fazer toda essa rampa Olha isso, galera Eu faço duas rampas gigantes Pra daí pegar o checkpoint Ah, moleque Tem que ser tropista Vai segurando Vai segurando, filhão Ó, chega Isso aí até faísca Do lado da moto, velho Tá, e agora? Não, velho Bom que a gente faz várias vezes Essa rampa E vale a pena fazer várias vezes Porque a corrida é braba Corrida é brabíssima, pessoal Já encaixei Quero subir na rampa, pessoal Aqui tem que ir um pouco mais lento, talvez Aí, ó Era isso que eu tinha que fazer Nice Caraca, mano Que corrida impressionante Não, velho Essa corrida aqui é de arrepiar, velho Olha só o... O foguinho saindo Solpei pouco nessa moto, pessoal Olha só, rapaziada Eu posso apertar Quando aperto o X Eu solto um... Um boost Com essa moto A Deathbike Essa aqui é a moto da morte mesmo Nossa, eu não esperava esse voo, hein Tão curtinho Pensei que a gente ia voar bem pra longe Nice Olha o túnel Quem se lembra do vídeo que bombou antigamente no canal? Se eu não me engano O nome do vídeo é Trials Trials e skill testes de moto Alguma coisa assim E tem um túnel igualzinho a esse, galera Um túnel igualzinho aquele ali mesmo Olha, não sei se eu tô no caminho certo Ali eu acho que não tinha muita sinalização No heavy idea Mas eu acho que é aqui mesmo, galera Eu acho que é aqui mesmo Nossa, vai segurando Aqui é a propícia demais, papai Hoje eu tô mitando na minha corrida, pessoal Ó, a galera tá em peso Ninguém desistiu ainda A galera tá firme e forte mesmo nesse skill test Pessoal, façam as apostas de vocês Vocês acham que eu vou chegar em primeirão ou vocês acham que eu vou chegar em segundão É, galera, façam as apostas de vocês Lembrando de uma coisa Eu nunca perdi Eu nunca perdi mesmo Quando a corrida é recomendada pra mim Eu nunca perdi, galera Eu nunca perdi Só ganhei Só ganhei, galera Galera, eu tenho um aviso também pra dar pra vocês hoje Eu faço lives no Facebook Já fazem dois anos Geralmente é tarde Eu tô fazendo live lá no Face Então Eu tô convidando vocês Pra colar na minha live É só acessar FB.GG Barra Lipão Gamer Oficial Ou vão no Facebook Digitem lá Lipão Gamer Que vocês vão achar minha página Eu tô fazendo muitas lives lá no Face Mano, já fazem dois anos Então É muito importante Todo mundo colar lá no Facebook Pra não perder minhas lives Tá jogando de tudo Tô jogando muito Euro Truck De vez em quando eu jogo um GTA também É... Em live Então Quem conseguir colar lá É nóis também Rapaziada Ó, ó Pula aqui Nossa, mano É muito profissa esse skill test Ó Pula aqui Aqui Isso aqui Isso aqui me lembra um pouquinho Do skill test de antigamente Que eu vinha de lambreta Uma... Mano, uma vez Uma vez eu peguei minha lambreta E velho A gente fez uma trilha Muito gigantesca Pulando de plataforma em plataforma Eu nunca mais vou esquecer Ah, moleque Vai segurando Ó o foguinho saindo da moto Agora a gente pega o Abate Voltamos aqui pra Abate Abate também é uma moto Muito nice Muito legal Olha minha Abate tunada Eu acho que todos vocês já viram, né Minha Abate tunada Tunei faz... Faz pouco tempo, na verdade Que o Tunei abate Ó o fogo Essa moto Meus amigos Eu não sei como que o Roma Conseguiu Ativar a moto Tunada Pra gente Pra eu pegar No caso Porque a galera não consegue pegar a moto tunada Só eu Vai Ai Nunca perdi Vai segurando Boa Nossa, eu pensei que eu não ia passar desse túnel, galera Muita calma nessa hora, pessoal O último checkpoint Eu já peguei Agora é só linha de chegada Ai, caramba, velho Tem um maluco na minha cola, velho Boa Passei Ah, moleque Olha que top, pessoal Nossa, que nostalgia esse tubo, hein Na real, esse tubo nem é o obstáculo principal hoje, né Será que dá pra passar aqui? Dá, né Aqui, na real Nem é o obstáculo principal, né Na real Aquelas rampas ali foram insanas demais Nossa, eu não esperava essas rampas, não, hein Ó o foguinho, ó Chama E é isso, pessoal Deixe muitos likes aí pra fortalecer Se inscreva no canal também Pra ninguém perder as próximas corridas épicas como essa Ih Pediu pra ganhar? Pediu pra me tá Mitou Tamo junto, minha gang É nóis Gente, que corrida épica Deixa aqui uma notinha aí de 0 a 10 Pra criação de hoje Velho, foi sensacional mesmo isso que eu teste Tem um pessoal que tá ainda nos primeiros obstáculos O I am God O nome do maluco é I am God O maluco é o God demais E não consegue voar, mano, com a moto Olha a diferença da moto dele Que não tá tunada Pra minha moto que tava tunada A Deathbike É... não tem como todo mundo pegar essa moto tunada nos skill tests Bugha como uma moto da Arena War O pessoal precisa fazer algumas artimanhas ali dentro do jogo Pra conseguir adicionar ela nos serviços Então não é todo mundo que consegue pegar essa moto tunada E a moto não tunada parece a moto Tron É idêntica a moto Tron na real E bom pessoal, é isso Tamo junto demais Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo de hoje Nossa, foi épico pessoal Foi épico, 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 épico mesmo Então deixa o likezão aí Vamos bombar esse vídeo com muitos joinhas Se inscrevam no canal Estamos aí chegando nos 9 milhões E é isso minha gang Tamo junto Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima E fui! Tchau Tchau